alguns itens duvidosos agora se você não comprou da tectoy na retrocom baratinho vai pagar mais caro que o tio controle 8 bit do m30 da tectoy 130 reais prestem atenção nas mensagens subliminares da live cabo hdmi para xbox clássico 250 bit fans controle 8 bit do para o nintendinho 220 cada controlinho pirata para o saturno 150 vou baixar o preço aqui ó é ótimo direcionar transfer pack 150 reais cabo hdmi para mega drive ó da hiperkin 150 reais controle play 5 branco 380 reais já foi usado e o preto lacrado 480 reais ai tem mais barato na puta que pariu pode comprar lá mano tá safe play 4 nacon olha o preço desse nacon aqui ó 350 reais porém ele tá comido aqui na no direcional aqui beleza mais 350 reais um nacon chance única na live passou já era xbox elite série 2 e para 1200 reais se passar tem dois na espera não é lacrado porém não foi usado mil e duzentos reais e aqui estamos torcendo para deixar de lá de dentro ele não vai para a vitrine esse é um adaptador turno tá para você jogar qualquer controle bluetooth 150 reais aí tem esse mesmo adaptador para Dreamcast R$ 220,00 e tem para o 64, R$ 220,00, esse aqui é até 4 players, ele conecta, que é adaptador para você conectar os players, agora é Everdrive, hora de você chorar um pouquinho, porque hoje tem novidade, Everdrive de Super Nintendo Simples, R$ 300,00, Everdrive com chip DSP, é o Super Mario, Pilotwings e mais dois jogos bosta, R$ 450,00, Everdrive do 64, com extensa coleção de jogos de Nintendinho, é quase top esse aqui, R$ 450,00, Everdrive de Mega Drive, é tão ruim que os caras colocaram os jogos do Master System aqui também, então é Master e Mega, R$ 300,00, Everdrive de Master System, é tão ruim que colocaram os de Game Gear junto, R$ 300,00, Everdrive do Game Gear, R$ 450,00, Everdrive de Turbo Graphics, R$ 300,00, Everdrive de Xbox Series X, é quase a mesma coisa, Controlinho para Playstation 3 e 4, da Rory, Controlinho Arcade, da hora que não foi colocado o preço, né? Ah, é surpresa, não, não foi preço, tiraram, porque foi colocado o preço, da BMW Xbox, na mesa 1, R$ 350,00, Tá na caixa, hein? Fighter Stick X, na caixa, R$ 550,00. Alguns itens duvidosos agora, kit do Marvel, aqui vem boneco do Hulk, chaveiro do Thor, vem um pin, fivela cinto da viúva negra e foto do grupo Avengers, R$ 280,00. Kit Crash, vem a mala, carteiro, chaveiro, copo, cordão e o boné. E o jogo? R$ 450,00. Jogo de Play 3, Rakouki, não, Rakouki, R$ 250,00. Vem o jogo de Play 3, o pente, o pin e o amuleto. Base Headset e carregador sem fio gamer da Imaginarion, R$ 30,00. Artigos do Gear 5, cordão, artbook, artprint e o patch, R$ 100,00. Homefront, jogo lacrado, steelbook e artbook, R$ 180,00. Diablo 3 PC, R$ 220,00. Jogo de PC, DVD de bônus e artbook. Mousepad, mousepad da Logitech, mousepad da Logitech, é o G240. Um Gamebox for U, ou seja, é caixinha para guardar joguinho de DS para transporte. R$ 20,00 o kit com quatro caixinhas. DS do Zelda, DS não, Gamewatch do Zelda, R$ 370,00. Kit do DS vem quatro caixinhas para você colocar os joguinhos, ó. Quatro cases. Última vez que eu ofereço. Depois disso não vou oferecer de novo, caralho. Kit de quatro cases do DS. R$ 20,00. Tenho seis peças. DS Lite na caixa branquinho. R$ 620,00. Está realmente branquinho. Não está encardido, não. R$ 620,00. Lembrando que o DS Lite é aquele que você tira para jogar jogos de GBA. Eu vou dar uma boiada. PS pegou, bloqueado, branco, R$ 750,00. PS pegou, bloqueado, na caixa, R$ 750,00. DS e rosa, R$ 450,00. Já que eu dei desconto naquele, vou fazer R$ 380,00 esse daqui, ó. Bombe Sweeper, Game Watch, R$ 800,00. R$ 800,00. Game Watch é sempre caro. Qual o valor médio desse aqui? É isso mesmo? Na fase de um incêndio, esse aqui? É, esse aqui está catando um pouquinho, manchadinho, R$ 800,00. É o clássico da R$ 800,00, mas só trocar, beleza, sabe? Tchau, 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 tchau.